Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como prometido, hoje nós vamos falar a respeito de algumas estatísticas que nós temos em sites que falam a respeito de criptomoedas, falam a respeito de Bitcoin, a respeito de blockchain. Eu prometi fazer isso em alguns vídeos anteriores e hoje eu estou cumprindo essa promessa. Então vamos ver quais estatísticas, indicadores, informações importantes nós temos nesses sites e como essas informações podem nos ajudar a investir melhor em criptomoedas. Tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo agora. Eu vou começar falando sobre o site blockchain.com e eles têm aqui alguns gráficos e algumas informações, estatísticas a respeito de criptomoedas, tem estatísticas a respeito de blocos minerados, a respeito de mineração, a respeito da atividade da rede, tem estatísticas a respeito das wallets, das carteiras e também tem sinais para o mercado cripto. Então vamos agora falar um pouquinho a respeito dessas informações, desses indicadores, começando pelas estatísticas populares no site da blockchain.com. Uma delas é o preço de mercado em dólares das criptomoedas. Outra estatística interessante é a média do tamanho dos blocos minerados nas últimas 24 horas, as transações que ocorreram nas últimas 24 horas e o número de transações esperando para serem confirmadas. Ah, é importante, todas essas informações são a respeito do Bitcoin. Então não são informações gerais a respeito de todo o mercado de criptomoedas, mas sim informações a respeito do Bitcoin. Vai ter outros sites os quais vão tratar de informações gerais do mercado e vão tratar de outras criptomoedas, mas no site blockchain.com especificamente essas estatísticas que nós estamos vendo são estatísticas do Bitcoin. Agora aqui embaixo em estatísticas da criptomoeda, que seriam aqui estatísticas do Bitcoin. O total de Bitcoin circulando, o preço médio do Bitcoin ao longo de várias exchanges, a capitalização de mercado em dólares do Bitcoin e o volume transacionado do Bitcoin em diversas exchanges. Nós temos também o tamanho dos blocos minerados, o tamanho médio dos blocos minerados, a quantidade média de transações que ocorrem por bloco minerado e a quantidade de pagamentos que acontecem por bloco minerado. O número total de transações que acontecem na blockchain do Bitcoin, o tempo médio de confirmação de uma transação e aqui do lado o tempo médio de confirmação também. Acredito que a diferença é só que um é mostrado de uma forma gráfica e o outro é mostrado de outra forma gráfica, mas pelo que eu entendi são a mesma informação. Depois nós temos informação a respeito da mineração do Bitcoin. Aqui nós temos o número médio de TeraHashes por segundo que a rede do Bitcoin está performando nas últimas 24 horas. Aqui nós temos a distribuição de Hash Rate dentro das principais pools de mineração do Bitcoin. Vamos olhar essa informação porque é interessante. Então nós temos aqui as maiores pools de mineração do Bitcoin, a Ant Pool, F2, Via, Polling e Slush. E elas representam mais da metade da mineração do Bitcoin. E o resto deve ser pools menores ou então pessoas físicas ou empresas minerando Bitcoin. A distribuição da Hash Rate entre as diferentes pools, então essas pools aqui que nós vimos anteriormente, só que agora a distribuição da Hash Rate ao longo do tempo, ou seja, ao contínuo e não uma foto como nós vimos anteriormente. A dificuldade de mineração do Bitcoin, nós vemos que há uma alta ao longo do tempo dessa dificuldade. A receita dos mineradores, vocês podem ver que é muito ligado ao preço do Bitcoin. Então quando o preço do Bitcoin sobe, a receita dos mineradores costuma subir. E quando o preço do Bitcoin cai, a renda dos mineradores costuma cair. O total de taxas em transações com Bitcoin, vamos ver ao longo do tempo. Vocês podem ver que há picos onde as taxas do Bitcoin ficam bem caras, principalmente aqui entre 2017 e 2018. Mas nós também vemos que no último ano nós tivemos uma certa constância nas taxas cobradas por transação no Bitcoin. Aqui do lado nós temos as taxas totais cobradas em dólares e não em bitcoins, como nós vimos anteriormente. E as taxas cobradas por transação em dólares. Aqui embaixo nós temos o custo de transação por volume transacionado. Ou seja, a remuneração que os mineradores têm com taxas por porcentagem do volume transacionado. Nós temos aqui também o custo por transação. É o gráfico das receitas dos mineradores dividido pelo número de transações. E aqui embaixo nós temos a atividade da rede do Bitcoin. Aqui nós temos o número total de endereços usados na blockchain. Essa é uma informação importante e interessante, porque a quantidade de endereços utilizados na rede do Bitcoin vai ter uma relação com altas e baixas do Bitcoin. Porque a tendência é, quanto mais endereços são usados na rede do Bitcoin, maior vai ser o preço do Bitcoin. Se houver uma queda nesse número de endereços, menor vai ser o preço do Bitcoin. Quanto maior for o número de endereços utilizado na rede do Bitcoin, a tendência é que maior será o preço do Bitcoin, mas ele vai se valorizar. E quanto menor for o número de endereços utilizado na rede do Bitcoin, menor será o preço do Bitcoin, mas ele vai se desvalorizar. E não só para o Bitcoin, mas para outras criptomoedas. Se você quiser fazer uma análise de se o preço dessa criptomoeda está caro ou barato, você cruza qual o número de endereços em determinada rede e qual é o número de endereços em outra rede. Se a relação preço de determinada criptomoeda e endereços estiver mais barata do que a média do mercado, provavelmente se você comprar essa criptomoeda, ela vai acabar se valorizando. Então tem algumas métricas as quais são muito importantes serem analisadas antes de nós comprarmos uma criptomoeda. Outra informação importante, o número de transações por dia. Quanto maior é esse número de transações, a tendência é que essa criptomoeda vai se valorizar mais. Outro dado que vai ser parecido com as transações é a confirmação de pagamentos por dia, ou então as transações por segundo. Aqui é a saída do valor transacionado por dia, o número total de transações não confirmadas na main pool e o crescimento da main pool. Além disso, temos o tamanho da main pool. Marcos, o que é a main pool? Deve ser uma pool de mineração do Bitcoin, a qual tem alguma relação com o site blockchain.com. Aqui o número de transações, tirando os 100 mais populares endereços. O valor total estimado de bitcoins transacionados na blockchain. Mais informações sobre a main pool. E aqui embaixo, o valor total em dólares transacionados na blockchain. Aqui nós temos o número total de wallets criadas na blockchain.com, ou seja, nesse site. Pode também ser um medidor de valor, mas aí nós não podemos olhar só blockchain.com. Nós temos que olhar um agregado das wallets que estão sendo criadas para transacionar Bitcoin. Se tiver mais wallets, a tendência é que o Bitcoin valorize, vai haver uma pressão compradora. Se tiver menos wallets, provavelmente vai ter uma pressão vendedora e a tendência é o Bitcoin se desvalorizar. E nós temos também aqui embaixo alguns sinais de mercado. O famoso MVRV, que é calculado dividindo o valor de mercado pelo valor realizado. Temos também o Network Value to Transactions. O NVT é computado dividindo o valor da rede, o valor de mercado da rede, pelo volume total de transações em dólares nas últimas 24 horas. E nós temos também o NVTS, que é a mesma coisa que o NVT, só que em uma média móvel de 90 dias. E aí nós vamos ver movimentos mais suaves do NVT. E isso vai nos ajudar a tomar certas decisões. Se o NVT está muito barato, isso quer dizer que a relação valor da rede dividido por transações está muito boa. Porque está acontecendo muitas transações em uma rede a qual vale pouco, se o NVT estiver baixo. E se o NVT estiver alto, quer dizer que o valor dessa criptomoeda, no caso aqui o Bitcoin, está muito caro em relação ao volume de transações que acontecem nessa rede. E se há muitas transações, isso quer dizer que essa criptomoeda está sendo muito usada e provavelmente ela vai valer mais. Porque a rede dessa criptomoeda é maior, digamos assim. Ela está sendo mais utilizada pelas pessoas. É a mesma ideia de moedas fiduciárias de países. As moedas de países como China, Estados Unidos, Inglaterra, costumam ter um valor de mercado maior do que as moedas de outros países. Do que países como o Paraguai, como a Argentina, como o Chile, por exemplo. Por que o volume transacionado nessas economias é muito maior? Por que são economias grandes e são países com uma população muito grande? A Inglaterra nem tanto, mas os Estados Unidos e a China, por exemplo, são dois países muito populosos. E por isso há uma tendência da moeda desses países ter um valor de mercado total maior do que o valor de mercado total da moeda de outros países. Bem pessoal, eu vou ficando por aqui. Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.